Enquanto brasileiros aguardam ansiosos pela chegada de uma vacina que traga imunidade contra o coronavírus, uma araraquarense de 41 anos já teve essa sorte. Michele Vallala, que mora na Irlanda desde 2017, recebeu a primeira dose do imunizante da Pfizer-BioNTech nesta quinta-feira, dia 14. Mas para estar imune completamente, ainda falta a segunda dose, que deve ser aplicada em três semanas. Confira o vídeo exclusivo para o Acidade On, onde ela conta como foi receber a vacina. Hoje, 14 de janeiro de 2021, é um dia inesquecível para mim. Eu tomei a vacina contra o Covid, a vacina da Pfizer, após ter ficado em isolamento por 14 dias num hotel aqui na Irlanda. Eu moro aqui já tem três anos e eu trabalho como cuidadora de idoso. Então, eu entrei na primeira leva das pessoas que tomaram a vacina. A sensação é libertadora. É algo indescritível. É como se eu tirasse um peso das minhas costas. Eu costumo dizer... Eu tomei a vacina hoje nesse braço aqui e todo mundo tem me perguntado Ah, você teve alguma reação? Como que você tá? Eu tive duas reações. Alegria e liberdade. E estou bastante confiante. Daqui três semanas eu tomo a segunda dose. E a partir daí, vida nova.